Cara, a gente tava falando mais cedo aqui do... Como foi esse lance do castanhar aí, todo esse rebuliço na internet aí. E aí você disse que você tinha um... Vamos lá, vou usar esse termo, hein? Um lugar de fala, talvez, diferente do dele, né? Porque com você, a encheção de saco é diferente. É. Assim, foi muito louco, porque assim, quando eu terminei... Vou voltar lá atrás, então. Quando eu era uma criança... Não, brincadeira. Quando eu terminei com o Bruno, no ano passado... A gente assumiu o relacionamento no final do ano. A gente assumiu em dezembro. Só que, pra você ter uma noção... A primeira vez que a gente já tinha escrito um texto... E pensado em fazer uma publicação... Foi no dia 1º de abril. Só pra você ter uma noção de quanto fazia tempo que a gente já tava... Vocês já estavam juntos ali. É. Ou quase, não sei o que. É, a gente já tava assim, já tinha pensado em falar sobre o término e tal. E aí, assim, no dia 1º... Ah, tá, do término... Do término, no dia 1º de abril do ano passado. Eu tava viajando aqui, tá. Sim, 1º de abril do ano passado. Que eu e o Bruno já távamos pensando em falar sobre o nosso término, do nosso relacionamento, né? Porque a gente... E pelo que eu vi da internet aí, foi super tranquilão. Foi, foi super tranquilo. Justamente por causa disso. Porque, assim, tem aquela coisa de que... Um relacionamento, quando ele termina desse jeito, assim... É porque definitivamente não tava mais bom pros dois, né? Tipo, não era pra mim, não era pra ele. Era que os dois já não... A gente já não tava mais em muita sintonia. A gente... Eu e o Bruno, a gente passou, sim, quase seis anos juntos. E... E aí... É, acho que cinco, sei lá. Enfim. E aí... Porque a gente nunca foi muito te contar, pra falar a verdade. Se você perguntar pra ele, ele também sai... Ele tem os dias assim, né? Ele não sabe muito bem. Mas aí, assim... A gente já tava... O relacionamento já não tava muito legal. E a gente já tinha cogitado o término já desde o início do ano passado. Assim, desde... Abril do ano passado, mais ou menos. Que a gente falou, meu, vamos postar no dia primeiro de abril. Porque se a gente mudar de ideia, a gente lança o meme do primeiro de abril. É zoas, né? É zoeira. E aí, a gente ficou nessa. E aí, a gente depois... Ai... Parece que não, mas é muito forte quando você fala publicamente pras pessoas, né? Então, a gente ainda queria ter aquele 100% de certeza. Mas foi um negócio extremamente consensual, sabe? Das duas partes, assim. A gente já tava naquela... Já tava nesse entendimento, né? Fato é que quando a gente assumiu o término do relacionamento... A gente assumiu, acho que em dezembro. É... Tipo, no Natal, ele já tava com a nova namorada dele. Tipo, levando a nova namorada dele pra passar Natal com a família. Ele, tipo, pouco tempo depois, ele assumiu publicamente o novo namoro dele. E ninguém encheu o saco dele. Pra mim, a parada... A parada toda, tipo, das pessoas terem enchido o saco... Foi porque, assim... Ninguém encheu o saco dele. Entendeu? Então, assim, quando eu falo, assim... Que é, tipo... É, tem uma... Realmente um lugar de fala diferente... Dessa história do Felipe. É porque, assim... Pra mim... Tipo, o Felipe, ele... É, tipo... Ele tenta abstrair... Porque é aquela coisa do bullying, né? Quanto mais... As pessoas estão praticando bullying com você... Quanto mais você liga pro bullying... Verdade. Mais o bullying continua, né? Então, a melhor coisa é tentar abstrair. Só que, pra mim, a parada toca um pouco mais fundo... Justamente porque, assim... Não foi o tratamento que deram a ele quando ele assumiu o relacionamento. Ele assumiu o relacionamento com a menina que trabalhava com ele já... Que eu conhecia também... E ninguém falou a mesma coisa. Não que eu esteja falando, pelo amor de Deus... Que alguém deveria ter enchido o saco da menina. Não entendam mal. É exatamente o oposto. Entendeu? Mas, assim... Tipo, pelo contrário. Ele postou foto com a menina... Os comentários eram, tipo, assim... É... Nossa, que namorada maravilhosa. Cada dia o Bruno Suter é apresentando uma... É uma namorada pra acabar com a nossa autoestima. Sabe? Tipo, ele começa o namorado de novo... Ele é foda. E eu só começo o namorado de novo, tipo... Sete meses depois que a gente já tinha assumido o término. Mais de um ano depois que a gente já tinha, de fato, terminado... Eu e o Felipe, a gente assumiu o relacionamento em junho, né? No dia dos namorados. Tipo, muito tempo depois. O Bruno já tinha começado a namorar a menina, namorado uns meses a menina... E terminado com a menina. Quando eu assumi o relacionamento com o Felipe, sabe? Então, assim... Foi muito surreal pra mim entender que eu tive um tratamento diferente dele, sabe? E os comentários... Tinha comentários, tipo... Mas já? Não vi nenhum comentário dele falando, mas já? Não vi, entendeu? Não vi. E aí foi, assim... Foi uma parada que, pra mim... Pra mim... Ó, eu já aprendi que as baixinhas são bravas. Eu deixo o saco dela. Mas o pior é que não. O pior é que eu sou mó tranquilinha. Mas, enfim... Mas eu fiquei... Mas realmente foi um negócio que foi maior do que eu. Não faz sentido eu ter um tratamento diferente. Então, quando eu falo que é um negócio que me pega, me toca... É por causa disso. Porque, assim... A galera começou a fazer meme em relação a isso. E o negócio passou um pouco do limite. Chegou um momento que fizeram uma publicação... Chegou aos raios de fazerem uma publicação fake. Como se fosse um story. É... E, tipo... E, ainda assim, como se marcasse o Bruno ainda no story. Uma parada assim... Ah, eu vi esse lance. Um negócio lá da vírgula. Um negócio assim... Ah, é. E aí, tipo... Eram... Tipo, fizeram fake. Era fake aquilo. É claro que era fake. É. Só que... Quem é inteligente vê que é fake, né? Vê que é fake. Só que aquilo vazou em tudo quanto foi desses portalzinhos de fofoca. Instagram de fofoca. A galera acreditou real. Fato é que eu conversei com o meu advogado... Isso foi no início do mês. Desse mês. Eu conversei com o meu advogado e eu falei... Meu, tipo... Pensei seriamente em processar a pessoa que fez isso. Porque... É... Tipo, não era um meme. Passou dos limites. As pessoas acreditaram, entendeu? É fake news. Sim, sim. E aí, eu conversei com o meu advogado e a gente... Tipo... A sorte dessa pessoa que fez essa parada... Porque o negócio teve, tipo assim... 50 mil retweets. Esse é o ponto, né? Explodiu. Esse nível explodiu. A sorte do cara que fez essa parada foi que dois dias depois que o cara fez isso, o meu pai morreu. Então, depois que o meu pai morreu, eu... Obviamente, eu não tive a menor cabeça pra, tipo, lidar com isso e ir adiante com o processo em relação ao cara por causa disso, sabe? Mas, é... Foi uma... Assim... Até agora eu ainda tô colhendo... Caralho, por que alguém pensa em fazer isso pra destruir a vida dos outros de graça? É... Isso é algo que eu sempre fico assim... Cara, meu Deus, cara. Acho que é inveja, mano. É porque, assim... É inveja. A gente fica assim... Caralho, cara. Por isso que eu tenho merda. Exatamente. É, exato. E aí cai numa coisa meio de propriedade, sabe? Como se, assim... Tipo, beleza. Eu tive um relacionamento com o Bruno. Foi ótimo. A gente é amigo até hoje. A gente conversa até hoje. E, assim... Só que depois que a gente terminou, a gente terminou. Eu não preciso dar satisfação pra ninguém sobre quem eu comecei a namorar depois que eu terminei com ele, sabe? E aí as pessoas ficam com aquela parada de, tipo, ah... Sua esposa, não sei o que lá. Uma parada, assim, meio de propriedade. Me tratando como a propriedade dele, entendeu? Tipo, eu não posso ter um relacionamento novo. E isso me indigna mais quando eu vejo mulheres perpetuando essa brincadeira na internet, que não é uma brincadeira. E vai ter gente que vai falar pra mim, ai, calma, é só meme. Cara, se só você tá rindo e eu não tô rindo, não é engraçado. Porque é um negócio mais forte, entendeu? É, tipo, não... É... Eu tenho... Eu tenho direito a ter um relacionamento novo. E... E tudo bem a parada. Sem ser chão do saco, né? E eu ser feliz num relacionamento novo. Eu, eu, eu... É que vocês dois são pessoas expostas também, né? É. O Felipe e você, né? É. E aí acaba... Acaba tendo um monte de sai de fofoca querendo fazer merda com o nome de vocês. Exato. Então foi um negócio, assim, bem pesado, assim. De realmente... De eu ter uns dias, deu, tipo, desligar, assim, dar um boot na internet um pouquinho, sabe? Entendo. É, e é fruto de machismo, sexismo aí, né? Exatamente. Total, não tem outro. Esse é o sentimento, né? Porque se... E outra, pô, a pessoa terminou. Aí ela... Ela... Na minha concepção, ela pode ficar com quem ela quiser. Desde que não seja, sei lá, a mãe dela, tá ligado? E a irmã, ou sei lá, pode ficar com quem ela quiser. Por que que tem que ter... Por que que você tá preocupado com o relacionamento do outro cara? Ou da outra mina? Por que que você... Não foda-se, mano. Eu não entendo essa merda também. Enfim. Monarque foi sensato hoje. Flip netei. Não, mas é isso. A parada toda é essa, assim. Então, eu não tenho... Por isso que eu... Assim, eu não tenho problema pra falar sobre esse assunto. Porque eu... Assim, por mais que talvez o fato de eu mostrar que isso me indigna possa gerar mais bullying, enfim... Eu acho que se eu conseguir reverter uma pessoa a parar pra pensar melhor sobre o que ela tá falando e entender que isso não é engraçado. Porque, assim, eu queria entender como o Bruno é o maioral porque tava com uma namorada nova e eu com um namorado novo, eu sou vagabunda. Por que é isso? Porque é tipo, já vem... As pessoas já começam a falar sobre... Especular sobre até possibilidades de chifre que não tem nada a ver. Tipo, eu e o Felipe, a gente sempre foi amigo. A gente é amigo há muitos anos. E, invariavelmente, depois ali a gente tava... Tipo, eu tava solteira, ele também. Tava fazendo nada, ele também. Por que não? E a gente acabou ficando e, sei lá... Ih, caralho, essa é a vida de pessoas adultas. Exato, essa é a vida de pessoas adultas. E acabou se apaixonando e vendo que a parada podia ser mais legal do que a gente achou que podia ser, entendeu? E foi isso. Para de você encher o saco aí, reita, filha da puta. Seu, melacoca de bosta. Caralho. Seu bosta. É isso.